A primeira vez que amei, fiquei gelado Olhei teus olhos, nem consegui falar Ouvir meu coração gritar teu nome E dizer pra mim que o amor estava ali A primeira vez que amei, andei nas nuvens Pisei estrelas, o amor tem brilho, eu vi Vi no infinito abrir pra mim o sonho De tocar você que eu nunca esqueci Fultuar nos braços teus Sentir teus lábios junto aos meus Um caminho só juntar você e eu Fim de tarde vem e a noite traz a luz do amanhã Eu não resisti e me entreguei Pro amor e pra você A primeira vez Deixa a marca sem cobrada no chão Que o coração Não toma jeito, é sempre assim A primeira vez O amor parece sol de verão Mas o amor tem fim É um coração Que chora de paixão A primeira vez A primeira vez que amei, andei nas nuvens Pisei estrelas, o amor tem brilho, eu vi E no infinito abrir pra mim o sonho De tocar você que eu nunca esqueci Fultuar nos braços teus Sentir teus lábios junto aos meus Um caminho só juntar você e eu Fim de tarde vem e a noite traz a luz do amanhã Eu não resisti e me entreguei Pro amor e pra você A primeira vez A primeira vez Deixa a marca sem cobrada no chão E o coração Não toma jeito, é sempre assim A primeira vez O amor parece sol de verão Mas o amor tem fim É um coração Que chora de paixão A primeira vez O amor parece sol de verão E o coração